Vai estudar Paulo 1419 Olá pessoal, o canal Paulo 1419 traz o quarto vídeo da série Frações Algébricas e o assunto é Multiplicação e Divisão de Frações Algébricas Vejamos aqui o nosso primeiro exemplo envolvendo multiplicação Como eu faço em qualquer multiplicação de frações Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador Mas aqui eu estou multiplicando frações algébricas Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é fatorar tudo que for possível Qualquer polinômio, todos os polinômios eu tenho que olhar todos E o que for possível fatorar, eu fatoro Então vamos fazer isso Esse polinômio não dá para ser fatorado Aqui também não, não O único que pode ser fatorado é esse aqui Então eu vou fatorar Então vamos repetir aqui X mais Y 5 AB Vezes E aqui eu tenho um caso De fator comum em evidência Então eu vou colocar o X em evidência Então o que é que sobrou aqui? X mais Y Se eu multiplicar, volta a ser esse termo Se eu multiplicar, volta a ser XY Então eu fatorei corretamente Agora eu posso fazer os cancelamentos As simplificações aqui Então X mais Y com X mais Y Então dividir ambos por X mais Y Aqui sobrou 1 E aqui sobrou 1 Esse B eu posso cancelar com esse B Então aqui da mesma forma Ficou 1 aqui e 1 aqui Então o que sobrou ainda para ser multiplicado? No numerador 1 vezes 1 1 No denominador Sobrou aqui 5AB Vezes X Então ficou 5AX Pronto Está feito Vejamos aqui o nosso segundo e último exemplo Então nesse caso aqui Eu tenho uma divisão entre duas frações Aqui algébricas Então como eu faço em toda divisão de frações Repete a primeira E multiplica pelo inverso da segunda Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aí Então o denominador aqui vai para cima De baixo sobe e de cima desce Então vamos colocar aqui Então aqui vai ficar X ao quadrado menos 4 X mais 2XY Vezes Então repete a primeira Inverte a segunda E troca o sinal da operação O que era divisão Passa a ser multiplicação Porque eu fiz uma inversão aqui Então O que era divisão Passa a ser multiplicação E aqui vai ficar 2Y Mais 1 Sobre X ao quadrado Mais 2X Então veja que agora Ficou uma situação semelhante A do exemplo 1 O que é que eu tenho que fazer agora aí? Fatorar tudo o que for possível Então vamos fatorar tudo o que for possível aqui Então vamos colocar aqui Aqui eu tenho uma diferença De dois quadrados Então vai ser X mais 2 X menos 2 Aqui eu tenho um fator comum em evidência X em evidência Então aqui vai ficar 1 Mais 2Y Vezes 2Y mais 1 Não dá para ser fatorado E aqui eu tenho um caso De fator comum Em evidência Que é o X Então colocando aqui o X em evidência Vai ficar X Mais 2 Se eu multiplicar Volta a ser esse Se eu multiplicar Volta a ser esse Pronto Agora eu vou fazer Os cancelamentos As simplificações Então o que é que eu posso simplificar aqui? X mais 2 Com X mais 2 Olha que aqui é 2Y mais 1 E aqui 1 mais 2Y Na adição Se eu trocar a ordem Não altera Então veja que o sinal do Y aqui é positivo O sinal do 2Y aqui é positivo também Aqui 2Y positivo 2Y positivo 1 aqui é positivo 1 aqui é positivo Então Aqui eu tenho o mesmo polinômio Só que aqui os termos estão trocados Então eu posso cancelar esse com esse Então aqui 1 1 Aqui também Então agora O que é que eu posso fazer? Multiplicar o que sobrou Então vamos ver aqui Isso aqui vai ser igual a No numerador X menos 2 No denominador X vezes X X ao quadrado Pronto Então o que é que sobrou aí? X menos 2 Sobre X ao quadrado Aí eu lhe pergunto Eu posso simplificar essa fração aqui? Posso simplificar esse X com esse aqui? Jamais Lembre lá do início Dos vídeos dessa série Você só pode fazer simplificações Quando é tudo vezes Aqui tem um sinal de menos Jamais faça isso Essa simplificação Então veja que é muito simples Multiplicar E dividir frações Algébricas O que você precisa saber É fatorar polinômios Se você souber fatoração de polinômios Fica tudo fácil Se você gostou desse vídeo Deixa aí seu like Se inscreva no canal Faça comentários E aguarde os próximos vídeos Um abraço Até a próxima Tchau Vai estudar Paulo 1419 O seu canal de matemática Está online pra ajudar Vai estudar Paulo 1419 O que você tem que fazer É só clicar pra se inscrever Vai estudar Vai estudar Tchau 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 Tchau